As lâmpadas em LED consomem menos energia e são benéficas ao meio ambiente. Em Natal, as principais vias da cidade estão recebendo essa iluminação especial, proporcionando mais segurança e economia. A tecnologia em LED é atualmente um dos mais eficientes sistemas de iluminação do mundo. Além de possuir o maior rendimento luminoso, as lâmpadas são recicláveis e não contaminam o meio ambiente, já que são livres de mercúrio e não emitem raios ultravioleta. Natal é a primeira capital do Nordeste a receber iluminação pública com tecnologia em LED. Esse novo tipo de iluminação, além de trazer impactos positivos ao meio ambiente, também garantirá aos corpos públicos uma economia de até 50%. O secretário de Serviços Urbanos de Natal, Ranieri Barbosa, explica as vantagens dessa nova iluminação nas principais vias de circulação da cidade. Otimização dos recursos públicos, eficientização e qualidade na iluminação pública e a vida útil dessas lâmpadas, que elas tenham a vida útil do custo-benefício se tornarem bem melhor, traduzindo-se porque a vida útil vai poder oferecer um custo menor da manutenção. Ao todo, foram instalados 216 postes brancos que são resistentes à ação da marizia. Toda a fiação dos novos postes é subterrânea, o que reduz a poluição visual das áreas urbanas. O valor do investimento é de mais de 8 milhões de reais e contemplará, entre outras vias, a BR-101 e toda a orla de praias do município. Além de mais iluminada e ecologicamente correta, a cidade ainda fica muito mais bonita.